Deputado, essa história de blocão isolando o PMDB incomoda o seu partido? De maneira alguma. É legítimo a união dos partidos que acompanham o blocão. O que o PMDB quer, na verdade, é o fortalecimento das oposições. Se essa união se dará no primeiro ou no segundo turno, eu acho que nesse momento isso é irrelevante. O que nós precisamos é o posicionamento claro de quem não concorda com o estilo de Ricardo administrar. Nós iremos trabalhar para uma união já no primeiro turno, mas caso não seja possível, o blocão tem grandes nomes, como o ministro Agnaldo, como no próprio PT existem grandes quadros. No PSC, da mesma forma, tem o Marcones Gadelha, o Leonardo Gadelha, que é um deputado brilhante. Nós temos aí, correndo também, no paralelo, o PEM com o presidente Ricardo Marcelo, que tem tido uma atuação muito forte, muito presente na oposição. Você tem o PTB com o Wilson Santiago. Então, na verdade, nós precisamos do alinhamento, primeiro, no âmbito da oposição, saber se é a oposição ou a situação, e trabalharmos para ver se a união se dará já no primeiro turno ou então no segundo turno da eleição do ano que vem. Quer dizer que o senhor defende a tese de que tenha mais de um candidato de oposição? Eu defendo a tese da união das oposições já no primeiro turno. Já no primeiro turno. Mas caso não haja, nós devemos estar unidos no segundo turno. Uma candidatura única. É, candidatura única.